Boa tarde, público maravilhoso, é um prazer estar aqui na Academia Enem, tá certo? Representando também o ensino público, né? Professor Gandhi, professor de matemática, professor da rede estadual de ensino e vim aqui trabalhar com vocês hoje, geometria plana, tá bom? Bom, primeiro nós vamos começar por uma revisão justamente de áreas. A nossa função aqui é trabalhar a área de figuras planas. Pessoal, geometria é o assunto que mais cai no Enem na área matemática. Então, na área de matemática, geometria é o assunto que mais cai. Então, vocês não podem deixar de saber todos os conteúdos referentes à geometria plana, principalmente. Tá certo? Então, vamos começar. Bom, Michael Gandhi, certo? Professor Gandhi. Hoje, como o outro falou, perguntou, é Mahatma? Não, Mahatma é meu irmão, certo? Meu irmão é o Mahatma, professor de física, e eu sou o Gandhi, professor de matemática, tá bom? Está aqui as redes sociais para quem quiser seguir, fazer alguma pergunta. E também o canal no YouTube também, onde eu resolvo várias questões, não só do Enem, como também tem algumas aulas lá. Então, quem quiser, fora a Academia Enem, estudar em casa, pode acompanhar as videoaulas também no canal, no Enem 2018, tá bom? Então, é o seguinte, primeira área que nós vamos revisar hoje, é a mais conhecida, né? É a área do quadrado. O que é a área do quadrado? A área de um quadrado é você pegar o valor do lado e multiplicar pelo outro lado. Porque todo quadrado é um retângulo. Então, a área do quadrado é justamente o lado ao quadrado. Então, não esqueçam, a área de qualquer quadrado é o lado elevado ao quadrado. Outra área básica que vocês não podem esquecer é a área do trapézio. Em qualquer trapézio, para calcular a área, você vai ter que pegar o quê? A base maior, somar com a base menor, multiplicar pela altura e dividir por 2. Ou, se você já tiver a média entre as bases, basta multiplicar pela altura. Já que o que você faz é a média das bases multiplicada pela altura. Outra área importante, que essa aqui é a parte básica da geometria plana, é a área do retângulo. A área de qualquer retângulo é a base vezes a altura. Ok? Não esqueçam. A área de qualquer retângulo é a base vezes a altura. Nós temos também o losango. O que é o losango? O losango é um quadrilátero, porque tem 4 lados. E todos os lados são iguais. O losango é um quadrilátero, onde todos os lados são iguais. E as suas diagonais, elas se encontram no centro do losango. Então, qual é a área de um losango? É a multiplicação das suas diagonais, dividido por 2. Então, você vai pegar a diagonal maior, multiplicar pela diagonal menor e vai dividir por 2. Certo? Não esqueçam disso. Bom, e nós temos também o paralelogramo. Qual seria a área do paralelogramo? A mesma área do retângulo. Base vezes altura. Professor, mas por quê? Que a área do paralelogramo é a mesma área do retângulo. É a mesma área porque depende justamente da altura. Qual a definição de altura? Tudo está na definição de altura. O que é uma altura? A altura é um segmento de reta que vai de um vértice ao outro lado, formando um ângulo de 90 graus. Então, como a altura tem que formar 90 graus, a altura do paralelogramo, por mais que o paralelogramo seja inclinado, a lateral, a altura, ela forma 90 graus. Então, a forma de calcular a área, tanto do retângulo quanto do paralelogramo, são as mesmas. Base vezes altura. E aí fica agora, pessoal, a primeira dica grande para vocês. Certo? Não esqueçam. Todo quadrado é um retângulo. E todo quadrado também é um losângulo. Todo quadrado é um retângulo. E todo quadrado também é losângulo. Agora, nem todo retângulo é quadrado e nem todo losângulo é quadrado. Está certo? Por que que todo quadrado é retângulo? O que é que basta para ser retângulo? Ter os lados opostos iguais, e o quadrado tem. E ter os ângulos internos iguais a 90 graus, que o retângulo também tem. Então, todo quadrado é retângulo. E por que que todo quadrado é losângulo? É porque para ser losângulo, tem que ser um quadrilátero, onde todos os lados são iguais. E os lados do quadrado são iguais. Então, não esqueçam disso. Vai ter uma questão aqui, que nós vamos resolver se der tempo, claro. Onde você resolve por conta destas definições. Está bom? Outra área importante. Área geral de um triângulo. Nós temos a área do triângulo geral. Nós temos a área do triângulo quando ele é equilátero. Nós temos a área do triângulo, se ele é escaleno, e nós sabemos apenas os lados. Há diversas formas de calcular a área do triângulo. Nós vamos agora se dedicar um tempo só para a área do triângulo. Então, a forma geral de calcular a área do triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. É só você pensar um retângulo. Se você pensar um retângulo, se você pensar um retângulo e passar a diagonal do retângulo, você vai perceber que todo retângulo é dividido em dois triângulos. Se você passar a diagonal do retângulo, todo retângulo é dividido em dois triângulos. Por isso que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Porque a base vezes altura é a área do retângulo. E como cada retângulo tem dois triângulos, para calcular um triângulo a gente divide por 2. Só que nós temos outra área. Outra forma de calcular a área. Que alguns não conhecem e nem todos praticam. É a chamada fórmula de Heron. Para usar essa fórmula, você tem que saber os três lados do triângulo. E aí esse triângulo pode ser equilátero, ele pode ser isósceles, ou principalmente, ele pode ser escaleno. Que é onde os três lados são diferentes. E você não tem altura. Então você vai ter que usar essa fórmula. O que é que diz essa fórmula? Que a área é a raiz de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. E aí tem um problema que o aluno erra. Atenção agora. Professor, esse P é o perímetro? É o perímetro esse P? Não. Esse P não é o perímetro. Esse P é o semi-perímetro. O símbolo para perímetro é 2P. Não esqueçam disso. O símbolo que representa perímetro é o 2P. Quando eu tenho só o P, significa que eu quero calcular o semi-perímetro, que é a soma dos lados dividido por 2. Então o semi-perímetro não é a média. Não confundam com média. O semi-perímetro é você somar os lados e dividir por 2. Ou seja, o semi-perímetro é a metade do perímetro. Então, no triângulo, eu vou somar o lado A com o lado B, com o lado C, e vou justamente dividir por 2. Para ficar mais claro, vou colocar aqui um exemplo para vocês. Está bom? Suponhamos que eu tenho o triângulo 15, 12 e 17. Esse triângulo é equilátero, isóscelo ou escaleno? Hein? Escaleno, não é? Por que é escaleno? Porque os três lados são diferentes. Certo? Os três lados são diferentes. Então isso é um triângulo escaleno. Bom, vamos usar essa fórmula aqui para poder calcular essa área. Primeira coisa, vou calcular qual é o semi-perímetro. É somar o 12 com 15 com 17, que dá 44, e eu vou dividir por 2. Então o semi-perímetro é igual a 22. Certo? Próximo passo, usar a fórmula. Eu vou pegar o 22, que é o semi-perímetro, e aí eu vou pegar esse semi-perímetro e subtrair de cada lado. Então ficou 22, que multiplica 22 menos 12, que é um lado, 22 menos 15, e 22 menos 17. Ficando o quê? Qual é o resultado? 22 vezes 10, vezes 7, vezes 5. Que isso aqui vai dar raiz de 7.700. Professor, como é que na hora eu vou calcular essa raiz? Bom, essa raiz, ela não é exata. Então você vai ter que fazer o quê? Fatorar o 7.700, olhar quantos termos multiplica em dupla, já que é raiz quadrada, e aí quem formar a dupla sai da raiz. Mas se você observar, quem é 7.700? É 77 multiplicado por 100. E 100 tem raiz. Raiz de 100 é igual a 10. Então a resposta final é 10 raiz de 77. Certo? É assim que aplica esta fórmula. Dê um tempo aí para vocês copiarem. Quem quiser copiar. Porque esse aí não tem na apostila. Certo? Tem alguns exemplos que não tem na apostila para a gente poder visualizar melhor a fórmula, tá bom? Principalmente aquelas fórmulas que vocês não utilizam constantemente nas aulas de matemática nas escolas de vocês. Podemos prosseguir? Não? Vamos lá. Próximas áreas. Essas agora, pessoal, eram as áreas básicas. Eram as áreas mais fáceis. Vamos agora melhorar um pouco, né? Que vocês devem saber também. Mas não são áreas que você normalmente utiliza nas suas aulas na escola. Certo? Bom, área do triângulo quando você tem um círculo inscrito. Área do triângulo quando você tem um círculo inscrito. Inscrito significa dentro da circunferência. Ou, dentro do da área plana. Então, inscrito, o círculo vai estar dentro do triângulo, que é o nosso caso. Então, como é que calcula? A área é P vezes R. Quem é P, novamente, o semi perímetro. e quem é R é o raio referente ao círculo. Ou o raio referente à circunferência. Outra fórmula também que vocês não usam constantemente para triângulo é quando você tem dois lados e o ângulo entre eles. Quando você tem um triângulo que conhece dois lados e o ângulo entre eles, a área é calculada multiplicando os lados pelo seno do ângulo entre eles e o resultado nós dividimos por dois. Certo? Então, qual é a área do triângulo quando se conhece dois lados e o ângulo entre eles? Multiplica os lados, multiplica também pelo seno do ângulo entre eles e divide tudo por dois. Certo? Vamos fazer uma aplicação desse primeiro aqui onde o círculo está inscrito dentro do triângulo. Suponhamos que eu tenha esse triângulo de lado dez, oito e seis. E o raio vale quatro. O raio do círculo que está inscrito dentro do triângulo. Tenho que calcular o quê? O semiperímetro vezes o raio. O raio eu já tenho. O raio vale quatro. Mas falta calcular o quê? O semiperímetro que é somar os lados e dividir por dois. Então, vai ficar seis mais oito mais dez dividido por dois e o resultado eu vou multiplicar por quatro. Seis com oito com dez dá vinte e quatro dividido por dois dá doze e doze vezes quatro dá quarenta e oito. E aí está calculado a área do triângulo. Então, não esqueçam. E vou dizer mais. Sempre que eu tenho um polígono regular sempre que eu tenho um polígono regular eu consigo inscrever um círculo e se eu tiver um círculo dentro desse polígono a área é o semiperímetro vezes o raio. Isso serve para qualquer polígono. Pode ser triângulo quadrado pentágono hexágono heptágono octógono qualquer um. Se for regular e a circunferência o círculo estiver inscrito essa fórmula que diz que pega o semiperímetro vezes o raio serve para qualquer um deles. Não serve só para o triângulo não. Tá bom? Próximo. Esse aqui é um dos triângulos mais importantes. A área do triângulo equilátero. Pequena revisão do que seria o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é um triângulo onde todos os lados são iguais. se todos os lados são iguais os três ângulos internos também são iguais. E valem quanto? Alguém pode dizer aí quanto é que vale? 60, né? Professor, mas por que o ângulo vale 60? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. se a soma dos ângulos internos é igual a 180 e eu tenho três ângulos iguais 180 por 3 dá 60. Então os ângulos internos de um triângulo equilátero são iguais a 60 e os lados são todos iguais. E como é que calcula a área desse triângulo? Ele tem uma área especial. é o lado ao quadrado se eu disser se eu chamar o lado de A então vai ficar ao quadrado raio de 3 dividido por 4. Então não esqueçam esse triângulo está presente em todos os Enems. Em toda prova do Enem você tem que usar a fórmula do triângulo equilátero. Tem pelo menos uma que você vai usar. Então você não pode esquecer a fórmula do triângulo equilátero. É o lado do triângulo ao quadrado raio de 3 dividido por 4. Mas além disso no triângulo equilátero tem algumas particularidades algo especial que vocês também anotem aí marquem na apostila de vocês. O que que seria isso? Primeiro a altura do triângulo equilátero. coloquei aqui para vocês a altura é a raiz de 3 dividido por 2. A altura do triângulo equilátero repetindo que a altura segmento de reta que vai do veste do triângulo ao lado oposto formando o ângulo de 90 graus. Isso é a altura e tem fórmula para isso. É o a raiz de 3 dividido por 2. Professor, em que isso vai interessar? Se eu já tenho uma área vai interessar no seguinte fato alguns itens que caem no Enem nos últimos anos estão inscrevendo ou circunscrevendo circunferências e você precisa saber onde vai se localizar o centro da circunferência dentro desse triângulo. E a partir do momento que você descobrir onde está o centro da circunferência no triângulo você vai ter que repartir a altura e só tem um jeito de repartir essa altura. Para o vértice vocês estão observando o ponto O no triângulo esse ponto O ele é o centro da circunferência tanto faz se a circunferência está inscrita ou se a circunferência está circunscrita traduz professor por favor inscrito significa que a circunferência está dentro circunscrita significa que a circunferência está fora mas o centro é o mesmo notem se a circunferência estiver dentro o raio será um terço da altura um terço da altura é a distância do centro ao lado vai ser justamente igual o raio da circunferência que está dentro mas se a circunferência estiver fora o raio será o contrário será dois terços da altura então se a circunferência está fora do triângulo o raio é dois terços da altura se a circunferência está dentro do triângulo o raio é um terço da altura porque essa divisão é justamente o centro de gravidade de qualquer triângulo o centro de gravidade de qualquer triângulo está a um terço da base e a dois terços do vértice certo isso aí serve para qualquer triângulo especialmente nos triângulos equiláteros cai sempre isso tá bom copia aí quem não copiou talvez eu acho que não tem não tem no material tá bom outra forma de calcular é quando tem uma circunferência circunscrita certo notem eu tenho outra forma para calcular eu posso multiplicar os lados dividido por 4R que esse R o raio da circunferência certo uma outra forma de calcular quando eu tenho uma circunferência circunscrita ou seja por fora do triângulo é eu multiplicar os três lados do triângulo e dividir por quatro vezes o raio seria uma outra fórmula que eu acho que também não consta no material é importante vocês copiarem tá bom essa última aqui cai menos na verdade ela nunca caiu certo mas vale a pena saber tá bom próximo círculo agora vamos para as partes circulares área do círculo πr² πr² é a área do círculo lembrando como é que calcula o comprimento da circunferência círculo é a área circunferência é a linha que circunda essa área que a gente pode até dizer que também é o perímetro do círculo certo então a circunferência o comprimento dela é 2πr então o comprimento de qualquer circunferência é 2πr tem aqui no material de vocês tá certo e a área do círculo é πr² a área da coroa circular na coroa circular é quando eu tenho um círculo dentro do outro uma forma simples de fazer é calcula a área do círculo de raio maior menos a área do círculo de raio menor quando você faz isso você tá calculando essa área que está sombreada ou está achurada tá certo se eu colocar o π em evidência fica π que multiplica o raio da maior ao quadrado menos o raio da menor ao quadrado certo outro área importante área do setor circular primeiro vamos entender o que é o setor circular o setor circular é um pedaço do círculo é uma área que compreende um pedaço do círculo então se ele é um pedaço do círculo e ele está justamente dentro do círculo a sua área proporcional ao todo professor como assim ao todo ora qual a área de um círculo π r ao quadrado a área de qualquer círculo é π r ao quadrado e o ângulo que corresponde a π r ao quadrado é 360 o ângulo de qualquer círculo de qualquer circunferência completa é 360 então o setor circular é só um pedaço é só um arco desse todo então ele é proporcional então já que ele é proporcional a área é justamente π r ao quadrado que é a área do círculo multiplicado pelo ângulo desse setor dividido por 360 então a área de um setor circular é a área do círculo que é π r ao quadrado multiplicado por alfa que é o ângulo do setor circular dividido por 360 60 área do segmento circular o que é o segmento circular segmento circular é aquela área que está sombreada é aquela área que está achurada se vocês prestaram atenção nela essa área compreende o que a área do círculo a área do setor circular completa menos a área do triângulo então a área do setor circular a área do segmento circular é a área do setor menos a área do triângulo certo colocar aqui um exemplo para que vocês observem isso melhor se eu não me engano caiu uma questão dessa ou foi no ano de 2017 agora ou no ano de 2016 então é importante vocês também saberem isso suponhamos que eu tenha a seguinte situação eu tenho um círculo que eu tenho um setor circular de ângulo 120 raio 10 e eu quero calcular o segmento circular que seria essa faixazinha em azul então o que é que eu tenho que fazer calcular a área do setor e tirar a área do triângulo então vamos lá área do setor pi r ao quadrado como o raio vale 10 10 ao quadrado vezes o ângulo do setor que no caso é 120 dividido por 360 e aí está a solução para vocês calcular a área do triângulo a maioria dos alunos não responde um item desse porque até sabe calcular a área do setor mas enrola em calcular a área do triângulo notem que eu falei aqui a respeito da área do triângulo quando eu tenho dois lados e o ângulo entre eles é assim que calcula a área do triângulo que está no segmento circular eu vou pegar os lados que justamente são os raios por isso que vai ficar 10 vezes 10 multiplicado pelo seno do ângulo que no caso é 120 dividido por 2 então sempre que você for trabalhar com o segmento circular a área do triângulo é você multiplicar o raio pelo raio vezes o seno do ângulo entre eles certo? bom 10 ao quadrado dá 100 10 ao quadrado é 10 vezes 10 que é 100 então vai ficar 100π simplificando 120 contra 60 vai ficar 3 embaixo quanto é o seno de 120 raio de 3 sobre 2 o seno de 120 tem o mesmo seno de 60 graus o seno de 120 graus tem o mesmo seno de 60 graus que é raio de 3 sobre 2 então isso aqui vai ficar 100π sobre 3 menos 100 raio de 3 sobre 4 e aqui o que é que eu faço? coloco o 100 em evidência que é transformado na multiplicação então vai ficar 100 que multiplica π sobre 3 menos raio de 3 sobre 4 é assim que calcula a área do segmento circular copia aí esse exemplo estão confiantes para a prova de novembro? está tão fraco estão confiantes para a prova de novembro? aqui na frente disseram sim mas lá atrás disseram não até lá dá certo vai dar certo viu até lá vai dar certo quem crê diz o que? amém né podem se prosseguir? vamos lá pessoal isso aqui é um detalhe importante principalmente porque vocês estavam trabalhando com proporcionalidade agora há pouco não é? isso aqui é importante há proporção também entre áreas de figuras há proporção entre áreas de figuras se eu tenho duas figuras que são semelhantes duas ou mais os seus lados são proporcionais e aí eu vou retomar a aula do professor que estava agora há pouco se são proporcionais é porque eu tenho uma constante de proporcionalidade e como é que eu encontro essa constante de proporcionalidade dividindo um lado pelo outro porque se são diretamente divide se é inversamente multiplica não foi isso que o professor falou? beleza aqui é a mesma coisa se eu tenho figuras semelhantes os lados são proporcionais então o que é constante qual é a constante de proporcionalidade? a divisão entre os lados então está aqui L1 dividido por L2 isso é o nosso K isso é a nossa constante de proporcionalidade quando eu estou trabalhando de forma linear quando eu estou trabalhando apenas com distâncias lineares só que aqui eu estou trabalhando com o que? com área então se eu estou trabalhando com área a razão entre as áreas é igual a constante de proporcionalidade elevado ao quadrado então se você está trabalhando com área a razão entre as áreas é igual a constante elevado ao quadrado e aí vai mais um bisu para vocês professor e se fosse volume a razão entre os volumes seria a mesma constante só que agora elevado ao cubo então não esqueçam linear é só divisão área é a divisão elevada ao quadrado e se for volume é essa mesma divisão elevada ao cubo não esqueçam disso bom no material de vocês também tem como se calcula o valor do ângulo interno de um polígono e o ângulo externo de um polígono em qualquer polígono certo regular o ângulo interno é igual a 180 que multiplica n menos 2 dividido por n quem seria esse n? seria o número de lados do polígono certo então o ângulo interno ou seja um só né de qualquer polígono é igual a 180 vezes n menos 2 dividido por n está aí na matéria está aí na matéria de vocês e o ângulo externo é 360 dividido por n porque é o seguinte a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 professor é só de um polígono? não não é de todos se você tem um polígono a soma dos ângulos internos é sempre igual a 360 então se você quer descobrir um apenas você pega 360 e divide pelo número de lados certo e eu coloquei outra informação importante que não está no material de vocês o número de diagonais de um polígono anotem aí o número de diagonais do polígono é n que multiplica n menos 3 dividido por 2 onde esse n novamente é o número de lados do polígono está certo? anotem aí que não está no material de vocês o número de diagonais professor dá para apenas definir o que seria uma diagonal fácil diagonal é um segmento de reta que sai de um vértice a outro não consecutivo ou seja você une um vértice que não seja o consecutivo dele você une a vértice que não são consecutivos aí alguém pode se perguntar professor por que que eu não posso ligar a um que é consecutivo é porque se você ligar um que é consecutivo a diagonal coincide com o lado do polígono então tem que ligar ao que não é consecutivo tá bom? opa coloque aí nos exercícios de aprendizagem vamos resolver agora alguns itens finalmente né? primeira questão diz o seguinte achei um senhor pai de dois filhos deseja comprar dois terrenos com áreas de mesma medida um para cada filho um dos terrenos visitados já está demarcado e embora não tenha um formato convencional agradou o filho mais velho e por isso foi comprado o filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir mas para isso precisa de um terreno na forma retangular cujo comprimento seja sete metros maior que a sua largura então se eu disser que a largura é sete o comprimento será x mais sete e aí a questão ele dá as figuras não é isso? e ele e o comando da questão diz o seguinte para satisfazer o filho mais novo esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais respectivamente a bom o que eu tenho que fazer ele está dizendo que as áreas devem ser iguais e ele quer justamente calcular qual é a largura e quanto é o comprimento então a primeira coisa que eu tenho que fazer o que é calcular a área daquele terreno que está irregular professor mas aquela figura ali não coincide com nenhuma que nós acabamos de ver da maneira que está não mas se você repartir em outras figuras ou seja em duas ou mais figuras você realmente vai encontrar áreas de figuras semelhantes quais seriam elas? vamos aqui vamos voltar aqui se você pegar a partir desse ponto entre o 15 e o 3 e passar uma reta até o outro vértice você vai ter dois triângulos dois triângulos o primeiro triângulo tem base o que? 15 e 15 estão enxergando ainda uma atrás de vocês o primeiro triângulo tem base 15 e 15 e o segundo triângulo tem base 3 e 21 então você vai calcular a área dos dois triângulos separadamente e vai somar ok? então vamos lá primeiro com a área do retângulo base vezes altura então eu peguei a largura e multipliquei pelo comprimento só que eu não sei quanto é a largura então vai ficar x que multiplica x mais 7 por enquanto área dos triângulos 15 vezes 15 dividido por 2 porque a área do triângulo é a base vezes altura dividido por 2 somada ao que? a área do outro triângulo que a base é 3 a altura é 21 também dividido por 2 esse cálculo vai dar 144 estão conseguindo enxergar os dois triângulos aí no material de vocês uma base é 15 por 15 e o outro é 3 por 21 certo? então o que que acontece? a área daquele retângulo que é x que multiplica x mais 7 ele tem que ser igual a 144 só que quem é x vezes x mais 7 é x ao quadrado propriedade distributiva né? é x ao quadrado mais 7x né? quando eu multiplico x vezes x x ao quadrado e x vezes 7 7x o que que acontece agora? o x ao quadrado mais 7x será igual a 144 então eu tenho que passar 144 para o outro lado positivo ele vem negativo e eu vou formar uma equação do segundo grau como é que calcula a equação do segundo grau? as raízes de uma equação do segundo grau tem que usar a fórmula de Bhaskara né? delta é igual a b ao quadrado menos 4 a c então quem é o a primeiro? o a revisão de equação né? o a é aquele que multiplica x ao quadrado então o a vale 1 quem está multiplicando x ao quadrado é o valor 1 o b é quem multiplica o x então no caso vale 7 e o c é o que nós chamamos de termo independente é aquele termo que não está ligado ao x então é o menos 144 então jogando na fórmula do delta né? o delta é b ao quadrado menos 4 a c então vai ficar 7 ao quadrado menos 4 que multiplica o a que vale 1 que multiplica o c que é menos 144 e 4 7 ao quadrado 49 aí eu vou chamar a atenção de vocês aqui agora o primeiro termo é b ao quadrado às vezes o b ele vem negativo às vezes o b ele vem negativo certo? só que na fórmula do delta você vai pegar esse número negativo e vai elevar ao quadrado então uma dica para vocês esse b ao quadrado independente do b ser positivo ou b ser negativo nunca dá um resultado negativo sempre o resultado é positivo às vezes o aluno ele não coloca parênteses por exemplo aqui eu não usei o parênteses do 7 e aí ele tem um número negativo elevado ao quadrado também não coloca o parênteses e aí o resultado pode dar menos alguma coisa lembrando esse resultado do b ao quadrado ele nunca dá negativo ele sempre dá positivo porque todo número negativo elevado a expoente par é sempre positivo certo então vai ficar 7 ao quadrado 49 menos com menos mais 4 vezes 144 que é 76 e a soma dá 625 vamos agora calcular as raízes para calcular a raiz é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a vamos substituir então vai ficar menos 7 mais ou menos a raiz de 625 dividido por 2 vezes 1 fácil né equação segundo grau né pessoal para vocês como a raiz eu tenho mais ou menos eu vou dividir em x linha x duas linhas né um eu vou utilizar o sinal positivo e o outro eu vou utilizar o sinal negativo então eu vou ficar com menos 7 mais 25 sobre 2 e menos 7 aqui tem um errozinho ali seria menos 7 menos 25 sobre 2 certo menos 7 mais 25 e menos 7 menos 25 viu conserta aí menos 25 uma raiz vai ser igual a 9 e a outra raiz será menos 16 essa raiz que é menos 16 não serve para a gente por quê porque em geometria plana não trabalhamos com distâncias negativas só trabalhamos claro com distâncias positivas então o menos 16 ele não convém então só posso usar o resultado 9 então vai ficar 9 seria largura e qual seria o comprimento 9 mais 7 que é igual a 16 então os números que eu procuro é 9 e 16 com isso a letra correta é a letra B de bola certo aí o x do ar linha fica menos 7 menos 25 né por isso que o resultado dá menos 16 tá bom e não convém porque em geometria nós não trabalhamos com distâncias negativas apenas positivas certo para a segunda segunda questão segundo item no Enem não é questão é itens né a cerâmica constitui-se deixar aí se alguém estiver copiando ainda tá certo vou deixar aí a cerâmica constitui-se em um artefato bastante presente na história da humanidade uma de suas várias propriedades é a retração contração né diminuir que consiste na evaporação de água existente em um conjunto ou bloco cerâmico quando submetida a uma determinada temperatura elevada essa elevação de temperatura que ocorre durante o processo de cozimento causa uma redução de até 20% então reduz 20% do original nas dimensões lineares da peça olha aqui a redução não é na área a redução é linear ou seja é tanto na base quanto na altura suponha que uma peça quando moldada quando moldada em agila possui uma base retangular cujos lados medem 30 e 15 após o cozimento esses lados foram reduzidos em 20% em relação a área original a área da base dessa peça após o cozimento ficou reduzida em vamos lá primeiro vamos calcular quanto era a área antes do cozimento ou seja qual era a área antes da retração área do retângulo base vezes altura então vai ficar 30 por 15 que dá 450 centímetros isso é o que ele tinha antes vamos agora reduzir 20% de 30 e vamos reduzir 20% de 15 reduzindo 20% vai ficar o seguinte 30 menos 20% 20% de 30 dá 6 então o comprimento de 30 passa a ser 24 o outro lado que era 15 20% de 15 é igual a 3 então 15 menos 3 12 então onde eu tinha 30 por 15 agora eu tenho 24 por 12 e a nova área será 288 centímetros quadrados o que ele quer é a redução não é ou seja eu vou agora subtrair com a 150 menos 288 então houve uma redução de 162 centímetros quadrados só que ele não quer em área ele quer em porcentagem como é que eu faço isso para calcular quantos por cento representa um valor fica a dica de novo você pega o final divide pelo inicial e multiplica por 100 quanto é o final 162 quanto era o inicial com a 150 é só dividir os dois 162 dividido com a 150 e 50 vezes 100 resposta 36% letra C de casa certo professor eu imaginei da seguinte forma se vai reduzir 20% das medidas lineares é porque em cada medida ainda vai sobrar 80% porque o todo sempre é 100 se eu reduzo 20 vai sobrar 80 só que vai reduzir 80 tanto no comprimento quanto vai reduzir 80 na largura e aí você pode multiplicar quanto é 80% vezes 80% 80% de 80% dá 64% se eu tinha 100 e agora eu tenho 64 é porque foi tirado quanto? 36 outra maneira de raciocinar em cima do problema você faz pelo que sobra da porcentagem quando ele está trabalhando com porcentagem tem muitos itens que nós conseguimos resolver pelo que sobra que é o que nós chamamos de complementar então só repetindo esse raciocínio novo se vai reduzir 20 é porque vai sobrar 80 então você pode calcular quanto é 80% de 80 que dá 64 se é 64 para 100 falta 36 ou seja 36 só o que reduziu tá bom? fica aí a dica grande para vocês bom vamos para a terceira enquanto isso se tiver alguém copiando vou deixar aí certo? terceira uma fábrica de fórmicas produz placas quadradas de lado medindo igual a y centímetros essas placas são vendidas em caixas com n unidades e na caixa é especificada a área máxima S que pode ser coberta pelas n placas ou seja o que é que vem escrito lá? vem a área de uma placa multiplicada pela quantidade isso é a tal da área S é a área de uma multiplicada pela quantidade que tem dentro dela devido a uma demanda do mercado de placas maiores a fábrica triplicou a medida do lado aí eu pergunto uma coisa se eu triplico um lado a área vai aumentar quantas vezes? se um lado triplica isso em relação a área se for um quadrado eu tenho que elevar ao quadrado será 3 vai virar 9 certo? alguns pensam que vai virar 6 cuidado não é multiplicação é potência certo? então a fábrica triplicou a medida do lado de suas placas e conseguiu reuni-las em uma nova caixa de tal forma que a área coberta S não fosse alterada então entre uma disposição de caixa e outra a área total não muda o que é que vai mudar? a área de uma e a quantidade com certeza então a quantidade X de placas do novo modelo em cada nova caixa será igual a vamos lá primeiro qual era a área de uma placa que eu tinha antes se é quadrado e o lado é Y a área é Y ao quadrado primeira parte a área de uma placa como eu tinha N placas a área total da caixa que é o S que ele está dizendo é N vezes Y ao quadrado isso aí é o que eu tinha antes o que é que eu tenho agora depois o lado do quadrado triplicou ou seja se ele era Y passou a ser 3Y e onde eu tinha Y ao quadrado agora eu vou ter área 9Y ao quadrado então onde eu tinha Y ao quadrado uma placa agora passa a ser 9Y ao quadrado só porque um lado triplicou o tamanho então a nova área S que é a mesma da primeira será X vezes 9Y ao quadrado onde esse X é a quantidade de placas que ele tem agora e aí agora é só fazer o que igualar porque a área do primeiro é igual a área do segundo então igualando X vezes 9Y ao quadrado é igual a N vezes Y ao quadrado então X será NY ao quadrado dividido por 9Y ao quadrado elimino Y ao quadrado e fica N dividido por 9 que é a letra A certo vamos lá questão 4 vou deixar a resolução aqui também se alguém tiver copiando ainda tá bom enquanto isso eu vou lendo na questão 4 ele disse que tem a quadra de basquete tinham os garrafões em formato de trapézio isso seria o esquema 1 visando atender as orientações do comitê central da federação internacional de basquete em 2010 o garrafão que era trapezoidal ou seja em forma de trapézio passou a ser em forma de retângulo e ele dá as medidas né a pergunta é ou seja o comando né da questão pergunta o seguinte após executadas as modificações previstas houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão que corresponde a aí ele quer saber se houve um aumento ou se houve uma diminuição então o que nós vamos fazer vamos calcular qual era a área antes e comparar com a área depois pra saber se aumentou ou diminuiu então eu vou ter o seguinte ó área do trapézio qual é a área do trapézio base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2 então vai ficar ó 600 que é a base maior somado a 360 que é a base menor vezes a altura no esquema no esquema 1 viu vezes a altura que é 580 dividido por 2 área do trapézio então a área será tá meio deslocado né mas vai dar quanto 278 e 400 certo área da figura 2 então a área da figura 1 dá 278 mil e 400 área da figura 2 nós já temos um retângulo e a área do retângulo é o que? base vezes altura então basta multiplicar 580 que é o que tem no material de vocês vezes 480 então a área será 284 mil e 200 centímetros quadrados então não houve uma diminuição o que houve foi um aumento aumento de quanto? aumento de 5 mil e 800 centímetros quadrados resposta letra A então de forma bem simples calculava a área do trapézio a área do retângulo e você ia observar se ia aumentar ou se ia diminuir e a resposta seria a diferença entre essas áreas estão comigo aí pessoal? estão cansados de matemática? professor pergunte não não pergunte não se está cansado de matemática faça uma pergunta mais fácil deixar aí na tela vamos para a questão número 5 ver se a gente consegue fazer o maior número de questões aqui possíveis está certo? questão 5 se vocês observarem no material nós temos o que? setores circulares isso aí é um item que caiu em 2015 certo? bom ele é o seguinte o proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências a figura representa a vista superior dessa piscina então a piscina tem quantos setores circulares? 3 3 setores circulares qual o ângulo interno de cada setor? 60 e ele diz que o raio deve ser o número natural ou seja o que é o número natural é um número que não é decimal ele é 1 2 3 4 5 é um número natural não pode ter 3,2 4,2 é isso que ele quer informar tem que ser um número inteiro e positivo isso é um número natural bom ele fala que o parque aquático já tinha uma piscina só que a piscina era em formato retangular de 50 por 24 e o que é que ele quer saber? ele quer saber qual é o maior raio possível contanto que a nova área né o proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pelo que já tinha antes que era retangular então ele quer saber qual é o raio para que a nova área seja menor que a área em forma de retângulo certo? vamos lá se é menor vamos usar a desigualdade primeiro lembrando eu tenho três setores circulares então a área da piscina vai ser o que? três vezes a área de um setor certo? então vai ficar três vezes a área de um setor que é o que? pi r² vezes alfa que é o ângulo do setor que no caso é 60 dividido por 360 e 60 e ele quer que esta área seja menor do que 50 vezes 24 por que 50 vezes 24? porque é a área do retângulo então vamos calcular ele também dá um dado ele diz que o pi tem que ser substituído por quanto? por 3 ele dá na questão então foi o que eu fiz simplifiquei o 60 por 360 vai dar 6 e multipliquei o 50 por 24 dá 1200 e ficou 3 vezes 3 porque o pi vale 3 no caso simplificando um 3 com 6 vai ficar 3 r² dividido por 2 menor do que 1200 o que eu faço agora? meios extremos ah professor e pode fazer isso na desigualdade? pode pense ali que é o igual você pode fazer a mesma coisa pode passar para um lado para o outro pode fazer meios extremos você pode operar a desigualdade dessa maneira tranquilamente multiplicando 1200 por 2 fazendo meios extremos fica que 3 r² é menor não é 24000 é 2400 certo? 3 r² é menor que 2400 tira um zero dê um desconto tira um zero falta o que agora? o 3 passar o que? dividindo então vai ficar 2400 dividido por 3 então r² será igual a raiz de 800 porque eu não estou atrás do r² eu estou atrás do r então tem que tirar a raiz quadrada vai dar quanto essa raiz? vamos pensar um pouco quem é 800? é 400 vezes 2 quem é 4 raiz de 400? 20 então isso aí dá 20 raiz de 2 certo? só que o r menor que 20 raiz de 2 não resolve o meu problema porque ele quer um r o que? natural ele não quer um r decimal ele não quer um r racional ele não quer ele quer um r natural e aí pessoal tem uma coisa que vocês levem com vocês na cabeça no dia da prova do ENEM quanto é a raiz de 2 e quanto é a raiz de 3 tem uma cabeça se precisar agora você tinha que precisar raiz de 2 anotem aí 1,41 raiz de 3 1,73 1,73 1,73 tenho isso na cabeça para as questões de geometria vai que cai como caiu aqui ó 2015 repetindo raiz de 2 aproximadamente 1,41 raiz de 3 1,73 tenho isso na cabeça vamos com esses números na cabeça para fazer a prova certo aí agora eu vou utilizar raiz de 800 acabei de dizer que é quem 20 raiz de 2 se é 20 raiz de 2 quanto é a raiz de 2 1,41 então posso multiplicar o 20 pelo 1,41 que dá 28,2 só que o raio tem que ser menor que 28,2 então o raio tem que ser 28 letra B de bola se você não tivesse a informação do 1,41 professor se eu usasse 1,4 dava certo? dava não olha aqui como não dava se você utilizasse 1,4 ia dar que o R é menor do que 28 e aí você ia marcar o 27 que tem aí certo? ai não tem o 27 não menos mal menos mal não tem o 27 mas tivesse marcaria então tenho na cabeça que raiz de 2 é 1,41 e raiz de 3 é 1,73 fica aí a dica grande para vocês tá bom? quanto tempo eu tenho? vamos resolvendo questões aqui tem muito tempo ainda tem meia hora tem não? ó questão número 6 vou deixar a resolução aqui certo? a 6 diz o seguinte alguns agricultores relatam que inexplicavelmente suas plantações apareceram parcialmente queimadas e a região consumida pelo fogo tinha um padrão indicado na figura a seguir correspondendo a regiões internas de 3 círculos mutuamente tangentes o que significa mutuamente tangentes que eles encostam em apenas um ponto ser tangente é encostar mas encosta em apenas um ponto ainda tem outra coisa em ser tangente algo que é tangente forma ângulo de 90 graus certo? se uma reta é tangente a um círculo naquele ponto tem um ângulo de 90 graus bom aí ele continua cujos centros são os vestes de um triângulo com lados medindo 30 40 e 50 então o que foi que ele fez? ele uniu os centros dessa circunferência e um lado do triângulo ficou 50 o outro 40 e o outro ficou 30 nós vamos fazer uns cálculos aqui mas no final nem precisava fazer esse cálculo todo porque como ele deu a soma dos raios né a soma dos raios já dava para interpretar quais seriam essas medidas mas vamos aqui ó eu fiz o seguinte esquema eu disse que eu peguei as três circunferências e de A até B raio 1 com raio 2 de A até C raio 1 com raio 3 e de B até C raio 2 com raio 3 né só que o que acontece se eu somar o raio 2 com raio 3 com raio 3 o resultado 50 por quê? porque é o maior lado o maior lado vai ter o maior lado corresponde ao maior valor de soma o raio 1 com raio 3 que é esse de baixo a C vale 30 e de A até B que é o raio 2 com raio 1 vale 40 daqui já dava para perceber o quê? que de A até B já seria 10 e 30 né de B até C seria 30 e 20 e de A até C seria 10 e 20 e aí recalculava diretamente as áreas mas vamos fazer umas equações certo? mas dá para perceber só na forma do desenho que o raio menor era 10 o raio médio é 20 e o raio maior vale 30 certo? bom o R2 mais R3 é 50 se eu multiplicar os outros por menos 1 vai ficar assim ó menos R1 menos R3 menos R30 multipliquei a equação 2 por menos 1 e multipliquei também a equação 3 por menos 1 e agora eu vou somar tudo quando eu somo vai sobrar quem? menos 2R1 igual a menos 20 e aí eu comprovo que o R1 é igual a 10 que nem precisava só em olhar já sabia que era 10 o que é que eu vou fazer agora? substituir nas outras pegar 3 primeiro o R2 mais o R1 que vale 10 é igual a 40 então R2 vale 30 dá 2 o R1 que é 10 mais o R3 vale 30 então R3 vale 20 então eu tenho os 3 raios agora eu consigo calcular as 3 áreas a primeira área será 10 ao quadrado 100 a segunda 20 ao quadrado 400 e a terceira 30 ao quadrado 900 somando mi 400 pi letra D de dado ok? quem no sábado à tarde véspera do dia das mães enfrenta de cara duas aulas de matemática merece com certeza passar no Enem viu? merece com certeza passar no Enem vocês estão de parabéns parabéns pela atitude parabéns pela perseverança parabéns realmente por essa vontade de crescer não é? nós né? eu falo nós porque eu também vim de escola pública nós da escola pública o primeiro sentimento que nós temos em crescer como cidadão como ser humano é através realmente do estudo e vocês aqui estão fazendo a parte de vocês parabéns a todos vocês e uma salva de palmas para todos viu? parabéns vamos para a sétima eu acho que nós vamos conseguir resolver as dez primeiras viu? décima desculpe dez não a sete questão sete desculpe né? a próxima é a sete ele diz o seguinte resumindo ele fala que tem duas antenas e a cobertura dessas antenas é um raio tem raios iguais as coberturas dessas antenas tem raios iguais e também elas são tangenciais no ponto O só que essas duas antenas elas serão substituídas por uma que tem uma abrangência maior então o que que ele quer saber quanto é que vai aumentar não é? quando foi instalado essa nova antena não é isso que ele pede? com a instalação da nova antena a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliado em então ele quer saber quanto é que vai ser aumentado então vamos lá primeiro qual era a área ocupada pelas antenas antigas? duas vezes a área da cobertura de uma antena professor qual era o raio? ele falava que o raio era dois então duas vezes pi r ao quadrado então será duas vezes pi r ao quadrado então vai ficar duas vezes o pi vezes o 2 ao quadrado como 2 ao quadrado é 4 4 vezes 2 é igual a 8 isso era a área de cobertura das duas antenas menores vamos agora calcular qual a área da antena nova mas para isso eu preciso de que? do raio então vamos olhar a figura se vocês observarem o centro O que é o ponto de tangência entre a cobertura das duas antenas é o centro da circunferência maior então o raio da abrangência da nova antena é igual ao diâmetro ou seja duas vezes o raio de uma das antenas olha ali do ponto O a circunferência eu tenho o diâmetro então se o raio era 2 o raio da nova será 4 com isso eu vou ter o que? a área da nova será pi r ao quadrado 4 ao quadrado que é 16 o que é que vai aumentar? 16 menos 8 que é igual a 8 então vai aumentar 8 pi letra A ok? vamos aqui para a questão 8 a resolução vai ficar aí na lousa essa questão 8 é interessante porque ela fala de trapézio isósceles e tem algumas considerações que nós devemos fazer que é interessante para a prova que vocês vão fazer tá bom? a questão 8 diz o seguinte o palco de um teatro tem a forma de um trapézio isósceles cujas medidas de suas linhas de frente de fundo são respectivamente 15 metros e 9 metros se a medida de cada uma de suas diagonais ó ele dá a base maior e dá a base menor e ele dá que a diagonal vale 15 então a medida da área do palco em metros é para calcular a área do trapézio eu vou precisar da altura que eu não tenho mas ele forneceu a diagonal e o trapézio é isósceles significa o que? que as inclinações laterais elas são iguais vamos aqui a questão olha o desenho que eu fiz eu tenho um trapézio isósceles que a base menor vale 9 e a base menor vale 15 como as laterais inclinadas são iguais porque ela é isósceles e eu desço a projeção da base menor que vale 9 eu divido a diferença em partes iguais então se o total de baixo é 15 15 menos 9 dá 6 então fica 3 para um lado 3 para o outro porque o 9 eu já tenho no meio certo? então o 9 corresponde a base menor só que vai ficar 3 para um lado 3 para o outro porque o trapézio é isósceles aí vamos para a outra figura agora vou passar a diagonal traçando a diagonal que vale 15 ó o que é que eu tenho? formando um de 90 graus altura e tem esse pedaço valendo 12 professor o que é que sai esse 12? dá a soma do 9 no meio com o 3 da ponta e aí o que é que eu tenho? um triângulo retângulo e toda vez que eu tenho um triângulo retângulo eu posso utilizar o teorema de Pitágoras a hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos a hipotenusa no caso vale 15 15 ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais H ao quadrado 15 vezes 15 225 e o 12 ao quadrado 144 só que eu tenho que passar o 144 para o outro lado se ele está positivo ele vai negativo então H ao quadrado vai ser 81 e a raiz de 81 é igual a 9 agora eu consigo calcular a área do trapézio então base maior mais base menor vezes altura por 2 15 mais 9 por 2 vezes 9 onde a minha área será 108 metros quadrados ok tem um quantos minutinhos Fábio mais uma questão pessoal coloquem aí na questão 9 da página 110 vou usar aquela dica grande do início da aula certo beleza questão 9 da página 110 é uma questão que caiu em 2008 do tangram fala sobre o tangram passar aqui rapidinho essas resoluções vão ficar ser disponibilizadas não é isso Fábio show de bola o interessante é o desenho certo seguinte para não tomar muito tempo o tangram é um tipo de jogo oriental antigo uma espécie de quebra-cabeça constituído de 7 peças 5 triângulos retângulos isósceles e um paralelogramo e um quadrado essas peças são obtidas recortando-se um quadrado de acordo com o esquema da figura 1 utilizando-se todas as 7 peças é possível representar uma grande diversidade de formas como é exemplificada na figura 2 e 3 então independente da forma a área total é sempre a mesma se o lado AB ele está pegando a figura 2 do lado AB do hexágono mostra na figura mostrada na figura mede 2 centímetros primeiro esse hexágono mostrado aí não é regular mas o lado AB vale 2 centímetros então a área da figura 3 que representa uma casinha é então a solução dessa questão ela está no fato das 3 áreas serem a mesma então eu não vou trabalhar com a área da casinha eu vou trabalhar com a área do quadrado mas olha aqui a estratégia para resolver essa questão notem do A até o B vale 2 centímetros que é a junção de quem é a junção daquele losango não é isso ou paralelogramo ali é um losango com aquele triângulo onde é que isso está repetindo está repetindo no quadrado aqui na parte de baixo está repetindo os mesmos 2 centímetros que tem no hexágono e está repetindo no quadrado na parte de baixo só que tem um detalhe no quadrado os 2 centímetros faz parte de quem? da diagonal do quadrado ou seja aquele tamanho é 2 centímetros e toda diagonal do quadrado elas se encontram no centro elas se encontram no ponto médio então significa o que? que se esse pedaço vale 2 o outro também vale 2 e as distâncias as medidas da diagonal do quadrado são iguais se uma medida é 4 a outra também vale 4 aí vem a dica grande do início da aula todo quadrado é um retângulo e todo quadrado também é um losango como é calcular o losango? diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2 eu não tenho né diagonal então vou pegar como cada diagonal vale 4 4 4 vezes 4 dividido por 2 16 por 2 o resultado é igual a 8 centímetros quadrados letra B de bola certo? com isso nós finalizamos a nossa aula tá certo? muito obrigado pessoal igual Obrigado.